Cash DJ Murilo no beat Muito cash na minha pete, já não cabe mais Tenho suede e elas pedem um vinô do ice Se dou tudo, menos mundo, por que não dá? Tô contando e lucrando, pique e escobar Vai bandida, se excita, vai descendo e subindo por cima da pica Vai bandida, se excita, vai descendo e subindo por cima da pica Dá uma beira pro ar, vem nessa bunda dançar Grave, bate, bunda, fuda, ela fica maluca, doida sem parar Para, bem, como te matar? Hoje é ferter, não tem hora pra acabar Hoje vamos gastar no que tiver pra gastar Pra gostar Meu tempo tá voando E eu tô voando junto Tô querendo conquistar Um pouquinho desse mundo Ela tá dançando Me hipnotizando Me chamando Tá olhando pro meu post que sempre trechando Ela tá querendo dar um pião de malandro É bandida, se excita, vai descendo e subindo por cima da pica É bandida, se excita, vai descendo e subindo por cima da pica Ela tá querendo entrar na minha nave Ela tá suave, fica à vontade E meus flacos faz ela sorrir tranquila Então menina, relaxa na minha pica Vai descendo, vai descendo, mexe mesmo É o veneno, é o veneno, eu tô querendo Mexe mesmo, mexe mesmo Eu só trisquei, eu nem botei, ela tá jamando É bandida, se excita, vai descendo e subindo por cima da pica É bandida, se excita, vai descendo e subindo por cima da pica Muito cash na minha pede, já não cabe mais Tenho suave e ela se pede, onde muda Se dá tudo, menos mundo, por que não dá? Tô contando e loucrando, pique e escobar 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 Tô contando e loucrando, pique e escobar